É isso mesmo, mesmo que você não saiba uma palavra de inglês, agora você pode participar de eventos com o Anthony Robbins e assisti-lo de perto, com tradução simultânea em português. E de perto mesmo, porque os nossos ingressos são VIP, a gente sempre está super perto do palco. Meu nome é Tammy Pixel, sou da Pura Eco, a empresa canadense que tornou possível pela primeira vez na história que brasileiros, mesmo sem saber nada de inglês, pudessem ir aos Estados Unidos participar de eventos com nada mais nada menos que o pai do coaching, Anthony Robbins. Ele é o cara. Em março desse ano, a gente levou o nosso primeiro grupo para Nova York. Foram quase 40 brasileiros que participaram do evento Unleash the Power Within, ou UPW, com o Tony Robbins. Foi fantástico, foi tão incrível, tão incrível, que o próprio Tony disse que a energia do grupo estava maravilhosa e que ele estava super empolgado para os próximos eventos. Mas tudo isso começou há mais ou menos 10 anos atrás, quando eu, pessoalmente, comecei, ingressei no caminho de autodescobrimento e autotransformação. Eu fiz diversos treinamentos no Brasil, cursos de coaching, hipnose, neurolinguística, e foi quando eu descobri o trabalho do Tony. Eu vi vários vídeos, eu li vários livros, inclusive fiz uma formação com ele online. Mas só há 7 anos atrás, quando eu me mudei para o Canadá, foi quando eu vislumbrei a possibilidade de participar de um evento com o Tony. Eu estava ali no Canadá, pertinho dos Estados Unidos, era fácil. E foi quando eu participei pela primeira vez no meu primeiro UPW. Isso foi em Los Angeles, inclusive foi o mesmo que a Oprah participou, não sei se você sabe, a Oprah Winfrey participou de um evento com o Tony Robbins e inclusive caminhou sobre fogo. Eu estava ali, estava atrás dela. Foi fantástico, foi um barato. E transformacional, foi desde então a minha vida mudou completamente, nunca mais foi a mesma. A transformação foi tão grande, tão grande, não só pessoal, não foi só uma transformação pessoal, transformação profissional também. Desde então a minha empresa deslanchou, a minha vida mudou, eu mudei meu estilo de vida, eu tenho mais energia, a minha saúde melhorou, os meus relacionamentos melhoraram, inclusive as minhas finanças, tudo mudou tanto que eu queria levar as pessoas que eu amo, que estão perto de mim, para participar da mesma coisa que eu participei. E duas delas são muito importantes, são as pessoas que fizeram com que eu estivesse aqui hoje, meus pais, eu queria muito levá-los. Mas eles não tinham inglês suficiente para acompanhar o Tony, porque ele fala muito rápido. Então eu falei, bom, eles têm que ir com tradução, não tem como não ir com tradução. E foi desse desejo profundo de levá-los para esse evento que eu comecei a organizar grupos e expandir essa contribuição de não só para as pessoas que estão em volta de mim, mas para pessoas que eu ainda não conheço, como você, por exemplo. Tem muita gente, muita gente no Brasil que precisa ter acesso a isso. E uma galera agora está tendo a oportunidade de participar desse evento e transformar a vida delas para sempre. Quem sabe essa é a sua oportunidade também? E eu tenho que te dizer que, para mim, esse é o maior presente. A maior realização da minha vida hoje é tornar isso possível para outras pessoas, que eu não conheço ainda, como eu disse, como você. Eu espero te ver lá. Se você quiser saber mais informações, você está vendo esse vídeo no YouTube, tem um link aí embaixo na descrição. E se você está na nossa página, tem um formulário. Clica no link para ir para a nossa página e põe o seu endereço no formulário para se manter informado. A gente vai te passar todas as informações, inclusive os nossos descontos e promoções. Em Los Angeles foi o primeiro evento que eu participei. E foi para mim fantástico. Mudou minha vida. E eu espero que seja o mesmo para você. Eu tenho certeza que a sua transformação em Los Angeles vai ser igual ou maior ainda do que a minha foi da última vez que eu fui a Los Angeles. Espero te ver lá. Coloque seu e-mail aí abaixo. Mas até lá, não se esqueça. Viva uma vida extraordinária. Sempre. Tchau, tchau.